Chamas de dores e de sonhos, tempos incertos, inseguros, histórias descartadas, destruídas pelo fogo, pelo vento, histórias de pessoas, pessoas com suas histórias, monumentos, registros, artes, artefatos, catedrais, museus, sentimentos, emoções, dores na alma, nos corações. Por quê? O que está a acontecer com o mundo, com as pessoas? Perdemos história ou mesmo histórias? Vínculos com o passado, com as origens? Perdemos valores, amores? Seguir em frente, perder conexões com as lutas doloridas de artistas, de sonhadores, árduas, destemidas, conquistas, monumentos e corações dilacerados em chamas, explícitas ou figuradas. Museu Nacional, Notre Dame, nações, almas que mais ainda teremos de ver, de sentir, sucumbir ou reagir, buscar caminhos, reconstruir, o que sentimos ser irreparável, mas não se deixar morrer, os sonhos, as esperanças.